Olá, você acompanha conosco aqui no programa Argumento uma conversa sobre o ano de 2013, o balanço do trabalho legislativo nesse ano. E quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Ana Amélia, que além de participar de importantes comissões temáticas aqui do Senado Federal, teve a felicidade que, com seu empenho e esforço, vê importantes projetos de sua autoria aprovados, né, senadora? Tênia, olha, eu acho que nós encerramos um ano que foi um ano difícil, um ano marcado por contingenciamentos de recursos liberados pelas prefeituras municipais, dificuldades pelos administradores municipais e também para os próprios estados altamente endividados junto à União. Então é o debate federativo, pautou muita da ação legislativa do Senado Federal, que é a Casa da República. Por outro lado, nós também cuidamos de, verbalizando ou sintonizado o movimento das ruas que eclodiu neste ano e isso acordou o Congresso Nacional para uma sintonia mais fina com a sociedade brasileira em temas que são mobilidade urbana, o transporte público urbano, a qualidade, o preço, a questão de pedágio, a questão da educação, a questão da saúde pública. Então tudo isso levou que a gente tivesse um protagonismo mais intenso na produção. Eu tive a felicidade em 2013 de ver um projeto meu que começou em 2011, num debate, numa audiência pública sobre câncer. E foi mostrado ali por especialistas de várias áreas da área médica de que a tendência no mundo hoje é que o tratamento do câncer vai ser substituído da quimioterapia convencional pela quimioterapia oral paulatinamente. Hoje já é um percentual bem significativo. Eu fiz um projeto em 2011 dizendo que os planos de saúde deveriam incluir nas suas coberturas para os seus clientes da quimioterapia oral em domicílio, que é o comprimido para tratar do câncer. Ele passou pelo Senado, pelas comissões, foi para a Câmara, passou por três comissões, voltou ao Senado em outubro, no outubro rosa, veja só que ato simbólico, até por iniciativa do presidente Renan Calheiros. Ele foi aprovado por, eu diria, unanimidade dos senadores. E tive a felicidade também de ter esse projeto, ter sido referido pelo senador Pedro Taques, como uma das grandes vitórias do parlamento, do legislador, em relação a uma oferta de benefícios para a sociedade. Esse projeto já foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff sem vetos e entra em vigor em 2014. Então, realmente foi uma grande conquista. Só isso já é um motivo de comemoração. Não há dúvida, não há dúvida. Tanto para a senhora quanto para o cidadão brasileiro, né, senador? Não há dúvida. Um empenho, aliás, que a senhora já tinha com relação, já fizemos entrevista aqui, sobre a prioridade de tratamento dos pacientes com câncer, que é uma outra bandeira que a senhora também levantou, né? Havia um projeto aqui do ex-senador Osmar Dias que fixava no início do tratamento pelo SUS para os portadores de câncer em 60 dias. Fui a relatora, trabalhei intensamente nesse projeto, conseguimos aprovar e a presidente, de novo, Dilma Rousseff, sensível a esse problema, sancionou sem vetos. Então, já está em vigor, já está em vigor a obrigatoriedade que o SUS inicie, assim que houver o diagnóstico, em até 60 dias do tratamento contra o câncer do portador. Fundamental também, porque é determinante para o que acontece com a vida da pessoa, né? Começando cedo o tratamento, mas começando melhor, mais cedo o diagnóstico. Por isso, exemplo, no caso das mulheres, o exame da mastectomia, usando a mastectomia, melhor dizendo a mamografia, a mamografia, no caso do câncer de mama, que é o câncer que mais mata mulheres depois das doenças cardíacas. E no caso dos homens, o exame preventivo de próstata, que é o câncer que mais mata os homens depois das doenças cardíacas. Com a prevenção, você já tem uma grande margem de conseguir identificar se é que tem a doença ou se vai se apresentar e tratar antes de que ela apareça em nível mais grave. Então, esse é um projeto muito importante. No caso do câncer de mama, também fui relatora de um projeto da maior relevância da deputada Rebeca Garcia, que é do meu partido, para a minha alegria também, uma mulher, que prevê que a mastectomia, que é a retirada da mama contaminada pela doença, pelo câncer, seja reconstituída essa mama que foi retirada no mesmo ato cirúrgico da retirada da mama doente. Nossa, fundamental. Então, isso deu uma, digamos assim, é uma coisa porque o seio, ele faz parte da, eu diria assim, do corpo feminino. E o seio tem uma coisa muito com a autoestima da mulher. Então, ela já sair do hospital com a mama recomposta, reconstituída, é um grande ganho. Até para a recuperação, né? Da cura, de tudo. Então, isso, claro, só pode ser feito quando o médico, mastectologista, o mastologista disser que há conveniência e a condição médica de ela ser submetida logo à reconstituição. Então, é ele que vai determinar isso. Mas já eu fiquei muito feliz que em Porto Alegre já recebi comunicados de mulheres que já foram beneficiadas pela lei e disse, ó, senadora, já fui beneficiada pela lei e soube do seu trabalho. Então, isso é o gratificante, né, Tânia? Com certeza. Do que a gente faz aqui. E no campo econômico, nós tivemos dois grandes embates aqui no Senado esse ano, que foi o debate sobre a questão das reservas, das demarcações de terras indígenas. Você acompanhou bastante, nós fizemos várias audiências públicas. Esse é um tema que tem uma, digamos, um componente explosivo de conflitos na área fundiária entre indígenas e pequenos agricultores. Eu lhe falo pelo meu estado, porque a área mais atingida e os maiores conflitos estão em pequena propriedade rural. De famílias estabelecidas há muito tempo, né? Gerações e gerações, gerações e gerações. Com titulação reconhecida pelo estado. Um cartório é um pedaço do estado reconhecendo a titulação daquela terra. Ele comprou aquilo, os bisavós, o tataravós, depois os avós, depois os pais, e agora eles estão lá cuidando da terra. Áreas de dois a quatro, cinco hectares. E aí vem uma demanda para a demarcação da terra. Eu não discuto, e pelo contrário, os indígenas têm o direito de ter a terra que lhes é devido. Agora, você não pode também se basear numa demarcação por um laudo que não tem o contraditório. Que só uma parte, só a FUNAI diga, aqui é terra indígena, mas você está ferindo, acho que violando o direito internacional, violando o direito brasileiro ao contraditório. Mas como? Por que a FUNAI só diz isso e não é ouvida a outra parte? Por que que ela está dizendo? A laudos antropológicos, feitos no Rio Grande do Sul, por especialistas em áreas como a Reserva do Mato Preto, por exemplo, no município de Getúlio Vargas, e isso não é levado em consideração. Nós não podemos atropelar a lei, porque na hora que atropelamos a lei, nós estamos administrando pela exceção e não pela regra. E isso amplia o grau de insegurança jurídica, o grau de violência no campo, que não é desejável por ninguém. Os depoimentos que a gente ouviu de mulheres produtoras rurais, pequenas agricultoras que estiveram lá, você mesmo acompanhou, é uma coisa que a gente fica... Dramática a palavra. Então, famílias que são desalojadas assim, até com violência. E, às vezes, isso é feito com a Polícia Federal, a mando da FUNAI, a polícia cumpre a determinação de um órgão público, no caso. Mas eu penso que não é dessa maneira que você vai pacificar o campo brasileiro. E mais eu chamo a atenção, são pequenos agricultores, não são grandes áreas de produção rural, é pequena propriedade rural, a pequena propriedade familiar, unidade familiar. Então, tanto que é a FETAG que está nesse processo. A FETRAF-SU, que é a agricultura familiar, está junto com esse processo. Então, nós temos que tratar dessa forma. Eu também fui autora de um requerimento, foi o ministro da Justiça, esteve, está atento, junto com o advogado-geral da União, doutor Luiz Inácio Adams. Porque o advogado-geral da União é que dirime as dúvidas e as pendências no campo jurídico. Então, foi um debate bastante profundo e rico em relação a isso. E eu mostrei ao ministro, como é que você vai indenizar, por exemplo, agricultores que foram que formaram uma cidade? Eles que formaram a cidade. A cidade existe pelo trabalho deles, os pioneiros. Não ouviu contraditório, já era esse tipo de situação. Já é uma coisa, mas aí amplia exatamente a insegurança jurídica e aumenta o grau de tensão de conflitos entre pessoas e povos, indígenas e produtores rurais, que deveriam conviver pacificamente. Nós temos municípios lá que é assim, que vivem pacificamente. Agora, não pode você abruptamente criar uma situação artificial dessa disputa e desse conflito. Senadora, a indústria calçadista também recebeu uma atenção especial da senhora em 2013, não é? Eu estava, só para terminar, na questão rural. Eu fui autora de um projeto chamado PLS 330, que trata dos integrados. Hoje existe um limbo, existe um vazio, praticamente, na relação entre aquele que fornece as aves, os frangos, para a indústria, ou o produtor de suínos que fornece para a indústria, ou o produtor de tabaco que fornece para a indústria. E isso criou um vazio. Isso é um risco, porque é uma insegurança jurídica. Então, o meu projeto, que foi discutido amplamente com todos os agricultores, com todos os produtores, a Associação Brasileira dos Suínocultores, a Associação Gaúcha dos Criadores de Suínos, a UBABF, todas as entidades ligadas à produção, trataram e já foi aperfeiçoado, já está na Câmara o projeto, para ser deliberado lá pela Câmara Federal, com a relatoria do deputado Valdir Colato, que é de Santa Catarina, do PMDB, conhece bem a área, está em boas mãos o projeto. Então, eu penso que a gente pode aí construir, já em 2014, uma solução definitiva para estabelecer isso. Quando você falou também sobre os calçados, de fato, a economia do meu estado, o Rio Grande do Sul, é uma economia que sofre enormemente na relação com a Argentina. Enquanto o resto do Brasil é superavitário, o que vende para a Argentina, nós somos deficitários. Nós somos deficitários. E agrava-se porque todos os produtos que nós fabricamos, produtos manufaturados, calçados, máquinas agrícolas, autopestas, produtos alimentícios também de conservas, também são exportados para a Argentina, sofrendo violentamente com os embargos. Nós estamos há cinco meses, há cinco meses, vamos fechar o ano sem que a porta da Argentina seja aberta aos 750 mil pares de calçado que foram comprados por uma importadora argentina. Então, nós passamos a festa do Dia das Mães, que na Argentina não é maio, é numa outra época, e passamos o Natal sem que esses calçados da coleção primavera a verão, e você sabe, calçado... Na moda... É, a moda passa e ele ficou obsoleto, ele já ficou velho, é como pão, pão da padaria. O pão novo é uma coisa e o pão velho é outra coisa, né? Jornal... Jornal velho também, acabou. Acabou, perde o valor. É, veja só, então as indústrias já estão trabalhando na coleção outono-inverno e está encalhado lá 750 mil pares que não chegam lá no mercado. Então, eu acho isso que é o seguinte, você tem que ter um tratamento muito equilibrado no comércio bilateral, senão você vai patinar o resto da vida nesse processo. Não há nenhuma solidariedade. A Argentina está substituindo a importação de sapato do Brasil, comprando sapato da China. Aí não é justo, entende você? Aí não tem bloco mesmo. Senadora, estamos com o tempo estourado, mas gostaria de dar uma palavrinha sobre 2014 antes da gente encerrar o programa? Olha, eu penso que 2014 vai ser um ano muito, digamos, muito diferente. Nós temos que nos preparar para um enorme desafio. Por quê? Porque em 2014 nós seremos a Copa do Mundo. Começa por aí. Como é que os movimentos eclodiram no Brasil durante a Copa das Confederações? Intensamente. É, intensamente. E por quê? Porque a população da classe média para baixo não pôde ter acesso aos estádios. Por isso se falou muito no padrão FIFA. Sim. Então nós vamos ver o embate aí, talvez, da mobilização da sociedade em função desse aspecto. Teremos também o embate da disputa eleitoral nos estados e na presidência da República. E isso vai, esse jogo de poder está sendo muito, muito, digamos, ficando em evidência. Eu espero que a gente tenha, em 2014, um clima eleitoral de muito respeito entre adversários, que nós tenhamos uma Copa do Mundo que nos orgulhe, que não nos dê vergonha, né? Eu fico com a Presidente da República, Dilma Rousseff, que ela assegura que será a melhor Copa do Mundo de todos os tempos, do que ficar com o que o Romário, grande atleta da nossa seleção também, disse, deputado federal pelo PSDB, disse que vai ser uma Copa, vai ser um fracasso. Eu prefiro ficar com o sucesso previsto pela Presidente da República. Então, veja só, vai ser um ano de muitos desafios e nós teremos aqui também no Congresso que trabalhar com muita intensidade, né? Nesse processo para acomodar todos os nossos interesses. Senadora, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Tânia. Muito obrigada. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Arrorma e você pode participar conosco desse trabalho. Inviso, sugestões ou críticas para 0800-612211 ou acesse www.senado.leg.br.tv. Até a próxima. Música